Esse vídeo tá recheado de dica pra você conseguir itens grátis e aproveitar com toda a maestria o próximo dia da comunidade, que é neste sábado, e a gente vai tá junto fazendo ele em live aqui no canal. Então se você quiser garantir o Shine, a hora chegou meus amigos, eu sempre falo, você quer pegar Shine? Se inscreve no canal aí agora que o Shine vem, é certeza, e ainda tem gente que duvida, escreve aí no canal aí nos comentários quantos Shines você já pegou depois que se inscreveu aqui no canal. Então quer pegar Shine garantido? Se inscreve aqui no canal e eu vou te mostrar nesse vídeo hoje como você vai pegar muitos Shines. Bora lá então, vamos nessa! Primeira nossa vinheta do Promobit e agora sim vamos falar de aniversário da Niantic meus amigos, hoje, hoje é aniversário da Niantic, parabéns Niantic, aí, então olha só, pra comemorar o aniversário da Niantic o patrão ficou louco, mentira, não ficou não, não ficou não, na moral não ficou não, não ficou, mas temos alguns itens aqui, a gente não pode reclamar também, tá de graça, né? Não vou reclamar, não vou reclamar, obrigado Niantic, obrigado, podia ser melhor? Podia, mas obrigado, mesmo assim, tá? Temos aqui, em comemoração ao aniversário da Niantic, na quarta-feira, 6 de outubro, mais conhecido também como hoje, façam login no Pokémon GO para receber um combo especial grátis. Só tem um detalhe, o combo só estará disponível hoje, das 11 da manhã, que já passou, até as 17 horas, então se você não abrir o jogo ainda pra pegar esse combo, que é importantíssimo para o próximo dia da comunidade, eu já vou dizer porquê, faça isso agora. Abre o jogo aí e pega aí a sua caixinha grátis que a Niantic deu, que tem 50 Pokébolas que você vai usar no dia da comunidade, um Lucky Egg para você farmar XP aí no dia da comunidade também, e dois MT's de Elite aí, não é um de Elite, esse é um MT normal aqui, tá? Um de ataque carregado e um de ataque rápido, então aproveite, estamos olhando aqui imagens lindas e maravilhosas do nosso amigo Caio, jogado excelente, excelentíssimo, tá bom? Então, se você não fez isso ainda, faça agora, tá joia? Vamos então falar agora dia da comunidade do The School, olha só, no próximo sábado, dia 9 de outubro, das 11 às 17 horas, você sabe onde você vai assistir, você vai assistir com a gente aqui no canal, porque a gente vai estar em live jogando o evento junto, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora rapidamente alguns detalhes e eu vou te dar algumas dicas de coisas que você precisa fazer hoje, hoje, você precisa começar a fazer isso hoje, pra você tirar 100% de proveito deste evento e conseguir pegar muito o Shine, tá? Então só pra gente dar uma olhada rapidamente, na sexta-feira vai ter um vídeo de detonado aqui no canal, mostrando os 100% e tudo mais, e se vocês estiveram ouvindo o nenenzinho chorar no fundo aí, meu bebê tá aqui do lado, tá? Não, não tá aqui, ele tá no cômodo do lado, mas ele deve tá bravão lá com o mamar dele, tá na hora de dormir, enfim, vamos lá! Duskull aparecerá com mais frequência, isso a gente já sabe, das 11 às 17 horas, né? E a gente vai ter aqui a sua família Shine disponível, que é o Dusklops e o Dusknor, que parece Caldo Knorr, o nome dele, e você vai precisar de um item aqui pra fazer evolução, além de 100 doces, né? Mas calma lá que vai ter tudo isso daqui disponível, já tá aqui na imagem, vocês já tão vendo. Temos aqui o bônus de 3x poeira estelar por captura, cara, isso é muita coisa pra você que quer farmar poeira estelar, principalmente agora que a Niantic e a Pokémon Company anunciaram que o Pokémon GO vai entrar no circuito competitivo oficial de Pokémon, assim como o Pokémon TCG e o VGC, o Pokémon GO vai estar presente no próximo Mundial. Isso é bastante legal também, a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui mais no finalzinho do vídeo. Incenso e módulo atrair, temos aqui incenso e módulo atrair durante 3 horas, o que já é conhecido dos outros eventos. Nessa temporada a gente teve aí um pouco, o incenso quando tá parado, ele tá um pouco melhorado, né? Mas quando você se mexe, ele melhora mais ainda. Vamos ver como é que vai ser o dia da comunidade dessa vez agora com o incenso e jogando em casa quietinho, que é do jeito que a gente joga, beleza? E temos aqui Golpe Legacy disponível também, como sempre, evolua Dusclops para Dusknork que conhece o ataque Bola Sombria. Então, você vai ter aí das 17 às 19 horas pra evoluir. Furipe, mas o evento não vai até as 17? Vai o dia da comunidade. Depois você tem até as 19 horas pra escolher com calma aquele Pokémon melhor que você quer evoluir e tudo mais, pra ele aprender o Bola Sombria. Beleza? Galera, agora que tá rolando competitivo mundialmente de Pokémon GO, eu daria extremamente mais atenção pra esse tipo de coisa que acontece nesses eventos, os ataques e tudo mais. Principalmente o acúmulo de recurso pra você que quer jogar competitivamente o Pokémon GO. Eu começaria a dar mais atenção pra esse tipo de evento, esses recursos, tá? Então, vamos lá. Complete a pesquisa temporária gratuita. Gratuita. Durante o evento para ganhar até quatro pedras de Sinnoh que você vai precisar pra evoluir o Dusknork. Se você tiver algumas guardadas, fique com elas aí pra você, se conseguir pegar aquele perfeito também, já fazer aí alguns, tá? E também temos aqui o que é de praxe, né? A imagem tá cortando aqui um pouquinho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês mais no detalhe. Pronto, vai ficar pequenininho assim, mas só pra mostrar pra vocês. O retrato GO, que você tirou cinco fotos, vai aparecer um Dusknork pra você que tá jogando mais afastado, não tem tanta possibilidade, né? Utilizar ele. O combo especial vai vir com um pedaço de estrela, já que vai vir com quatro pedaços de estrelas, já que o bônus desse evento é poeira estelar. E tem a pesquisa temporária pro 1,90, que essa daqui eu sempre falo que eu não sei se vale muito a pena. Eu compro pra mostrar pra vocês aqui no canal, beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aqui agora esta imagem, que são os recursos recomendados pra você aproveitar o dia da comunidade aí mais tranquilamente, tá? Com mais tranquilidade e tudo mais. Então temos aqui, ó, o que você precisa pra passar aquele dia da comunidade sossegado. Ó, como eu disse, agora como o cenário competitivo de Pokémon GO vai começar a crescer, quanto mais Pokémon bom você tiver, melhor. Então, o que você precisa pra upar um Pokémon bom? Preciso de fruta Caxi pra fazer muito doce e tudo mais, né? Então, dessa vez aqui, você vai ter aí, ó, coloquei ali no mínimo umas 250 frutas Caxi. Furi, tá maluco? Onde eu vou conseguir isso? Cara, você vai começar a abrir presente hoje. Hoje! Adiciona muita gente. Tem vídeo aqui no canal explicando pra você como adicionar muitas pessoas no Pokémon GO. Você vai adicionar e vai abrir presente até o dia do evento, tá? Até o dia do evento pra você conseguir acumular aí as Caxi. Beleza? Se você não conseguir guardar na bolsa, porque sua bolsa é pequena, então deixa bastante presente pra você abrir ali o limite diário no sábado pra você ir conseguindo alguns também. Dois incensos é o mínimo aí também pra você conseguir jogar o evento, né? Pra durar 6 horas de evento. 500 Pokébolas no mínimo. Aí tem esse lance também. Olha só, a gente tem um presente hoje que a gente já ganhou 50. Aí depois, no dia do evento, geralmente tem uma outra caixinha também. E aí tem os presentes que você pode abrir até lá pra juntar Pokébolas, tá? Faça isso hoje. E pedaço de estrela pra você que quer tryhardar, pra deixar aí o máximo de poeira estelar possível pra você conseguir jogar os torneios aí. 12 pedaços de estrelas. É, eu sei. É caro, né? Tem que gastar uma graninha aí. Mas pra você que quiser entrar nesse cenário competitivo, um pedaço de estrela é interessante. Então se você tiver algum guardado, utilize, tá? Ó, tenha pelo menos 50 espaço livre pra você jogar tranquilamente. Ah, mas eu não tenho 50 espaço livre. Ou eu consigo apagar alguns Pokémon. 50 espaço, eu vou pegar 50 Pokémon e vou ter que ir apagando pra jogar e colocar outros. Exatamente isso. Com 50, você já consegue ir administrando, tá? Não captura nada antes do evento. Abra os presentes, como eu já falei. Limpe todas as pesquisas de campo aí pra ficar redondinho pro dia. E use a captura rápida se você tiver aí num lugar que tem muito, que tá com spawn muito grande. Usa aí pra ver se vai te dar uma força, beleza? E aqui, galera, eu coloquei uma outra dica que é pra você criar uma nova conta. Se você não tem como colocar incenso, pedaço de estrela, Lucky Egg e tudo mais, crie uma nova conta no jogo. Por quê, Furi? Porque eu vou criar uma conta nova. Crie uma secundária pra você jogar, tá? Uma conta secundária. Você vai criar essa conta e vai upar ela. Tem vídeo aqui no canal explicando como subir de nível rápido. Você vai upar ela rapidinho. Até o nível 10, você faz em menos de uma hora. E você vai conseguir ter recurso suficiente pra jogar o evento tranquilo, tá? Aí depois, você faz as trocas com a sua conta principal. O que vai te ajudar até conseguir Pokémon sortudo. Que gastam menos recursos pra deixar mais forte e evoluir. O que é ótimo pra você que quer jogar competitivo, né? Então, essa é a dica pra vocês. Só pra você ter uma ideia, Poeira Estelar é 100 por captura. Durante o evento vai ser 300. Com o pedaço de estrela, vai pra 450 por captura. É muita coisa, tá, pessoal? Então, aproveite esse bônus pra você farmar bastante Stardust. Não é brincadeira, beleza? E também, meus amigos, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Mundial, né? Já anunciaram que vai ter... O Pokémon GO vai entrar no circuito competitivo oficial da Pokémon Company. Que é o Play Pokémon, se não me engano, tá? O nome. Bom, eu tenho um pouquinho de experiência com o TCG. E eu falo pra vocês que vai parecer bastante. Apesar deles não terem revelado muita coisa. Eles já falaram algumas coisas que são semelhantes. Como a realização de torneios regionais e internacionais. Durante a temporada, a gente tem quatro torneios internacionais. E alguns regionais. Além dos torneios pequenos que rolam presenciais em lojas e tudo mais. O Pokémon GO, eu não acredito que vai ter esses torneios pequenos em lojas. Porque a gente já tem as ligas dentro do jogo. Então, você consegue juntar o ranking jogando apenas as ligas e as copinhas que eles colocam dentro do jogo. Mas, o regional e o internacional, que já vai acontecer, que já acontecem, né? Não aconteceram agora por conta da pandemia. Mas, eu acredito que já em 2022 vai voltar a acontecer. Onde a gente tem os jogos de carta e o VGC. O Pokémon GO vai começar a fazer parte desse circuito. Então, cada vez mais, esses eventos presenciais de Pokémon vão se tornar maiores. Porque, antes, a gente só tinha Pokémon TCG e o VGC. No Brasil, principalmente, o TCG era o que tinha o maior público. E, gente, acredita. Tem muita gente. Esses torneios regionais e internacionais são bem grandes. É bem animador você ir nesse dia, nesses dias que acontecem esses torneios. E se reunir com a comunidade que joga Pokémon, que é amante por Pokémon. É muito interessante. Eu já fui e eu gosto bastante. Sempre que eu tenho oportunidade de ir, eu estou presente, tá? Então, eu acredito que o Pokémon GO vai entrar nesses circuitos. Junto com o TCG e o VGC. E, muito em breve, também, a gente vai ter o Pokémon UNITE entrando nesses circuitos competitivos também, né? Acredito que vai entrar, mais ou menos, nos mesmos moldes. Bom, nesse circuito, a gente tem três categorias. Eles já anunciaram que vai ser algo parecido. Que é, a gente tem categoria Júnior, Sênior e Master. Que é dividido por idade, tá? Não, por pontuação aqui é dividido por idade. Ali tem os campeões de cada categoria. É bem interessante e é muito legal. E todo ano acontece o Mundial. Em algum lugar nos Estados Unidos, eu acho que foi o último que teve. Em algum lugar acontece o torneio, o campeonato mundial. Que envolve VGC, que é o do videogame. Envolve o TCG, que é o jogo de cartinha. O Pokémon GO já teve um torneio de show match com influenciadores no último Mundial. E agora entra com o competitivo de verdade. E também, eu acredito que no futuro próximo, a gente vai ter o Pokémon UNITE. O cenário competitivo de Pokémon GO está crescendo cada vez mais. E para você que ama a franquia, assim como eu, vai ser muito divertido. Então, fique ligado no que você precisa fazer para conseguir se classificar. Tanto para os regionais, quanto para os internacionais. E você chegar no Mundial, porque precisa ter uma classificação. Eles já divulgaram que para você, no Pokémon GO, se inscrever para os próximos torneios. Precisa ter um ranking, né? Então, para você ter até o finalzinho de novembro, se não me engano. Para subir o máximo de ranking possível para você conseguir participar. Que é assim que acontece nas ligas locais. A galera vai juntando ponto e tudo mais. Para ir participar de regional. Você tem que ter uma pontuação mínima para você conseguir participar desses eventos. Beleza? Queria compartilhar com vocês um pouquinho de experiência. Com o cenário competitivo de Pokémon. É, Pokémon. Eu ia falar Pokémon GO. Mas, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu like aí embaixo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E falou!